Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos. Seja bem-vindo ao Conexão Novela. Vamos conferir o resumo da novela Dona do Pedaço, desta quinta-feira 18 de julho de 2019. Em A Dona do Pedaço. Josiane foi atrás de Maria da Paz na fábrica para mostrar à boleira opções de mansões que ela poderia comprar, mas ao se deparar com os preços Maria titubeia. Ela havia discutido com Márcio anteriormente, pois o diretor financeiro afirmou para ela, que ela não tinha dinheiro suficiente para comprar a nova residência. Com raiva, a garota chega em casa e se tranca no quarto. Regis chega em seguida e pergunta por Maria da Paz. Elen diz que ela não chegou, mas que Jô pediu para falar com ele, assim que ele chegasse. Eu vou dar uma palavrinha com ela, diz ele se dirigindo para o quarto da amante. Minha mãe voltou atrás na história de comprar uma mansão. O achei a mansão certa, mas ela diz que não tem dinheiro. Só que o preço é igual das outras mansões. Isso significa que ela rodeou, rodeou, mas não vai comprar mansão nenhuma. Nosso plano deu errado, explica a chateada. Não se preocupe. Eu convenço sua mãe, promete Regis. Neste momento Maria da Paz entra no quarto e flagra as dois juntos. O que vocês dois estão fazendo juntos? Questiona. Regis, explica que a aspirante a digital influencer estava lhe contando ter em contra uma mansão perfeita, mas a proximidade entre eles incomoda a empresária. Ah, é isso. Tinha que vir no quarto dela? Pergunta Maria e Josiane rebate. Nessa casa todo mundo ouve todo mundo. Eu achei que aqui era melhor para conversar. Mãe, a mansão que eu encontrei, começa, mas Maria acorda dizendo que tem certeza que ela achará um local mais barato. Mas o Márcio me avisou, eu pensei bem, não posso torrar uma fortuna numa mansão. É minha última palavra, Jô, dispara. Chegou o momento em que Agno vai finalmente apresentar sua laranja Fabiana como nova sócia da construtora Bitex. O empresário conversa com a jovem anteriormente, e diz que só teme pela reação de Otávio. Já os demais sócios, tem porcentagens tão pequenas de participação que serão obrigados a assinar. Antes da reunião porém, Agno tem uma pequena discussão com Regis que se atrasa devido a sua aula de tênis. Otávio que havia sido chantageado para aceitar a entrada do novo sócio pergunta onde está o tal. Sócia. É mulher. Quero que você tenha uma surpresa. Já vai saber, diz o patrocinador de Roque. Quando Gladys e Liris chegam, ele avisa que elas foram convocadas para assinarem um acordo para as mudanças que acontecerão na empresa. Deviam me pôr num altar, porque montei essa construtora, dei uma vida de luxo a vocês, diz Agno, que recebe Fabiana assim que ela adentra a sala. A Fabiana. Ela é a nova sócia. Surpreso, o pai de Vivi dispara, isso é ridículo. Eu quero saber que piada é essa, Agno. A Fabiana não tem onde cair morta. Vive praticamente de favor lá em casa. De favor não. Eu sou assistente pessoal da Vivi. Que é minha irmã, rebate a ex-noviça. Otávio continua indignado e fala que mesmo ela sendo irmã, não terá direito à mesma herança. A madre superiora do convento onde fui criada faleceu. Era de família rica, me considerava como filha. Deixou tudo para mim, comunica ela, que explica ainda o motivo de não ter comunicado à família Guedes sobre sua nova situação financeira. A Vivi estava para se casar. Vocês estavam concentrados no casamento dela. E depois, nunca tive muita proximidade com você. Já o Agno é meu amigo desde que trabalhei na construtora, continua Fabiana. O marido de Liris diz que aconselhou a moça a investir na construtora, que precisa de injeção de capital. Indignado Otávio pede para falar a sós com Agno, que tenta convencê-lo que ela é o melhor tipo de sócio pois não entende de finanças. Ao perceber que com um novo sócio sua parte será diminuída, Regis faz um escândalo e diz que não vai assinar, é obrigado. Os sócios majoritários decidiram abrir o capital para um terceiro sócio. Tem que seguir essa decisão, diz Agno. Gladys fica preocupada pois caso haja uma separação entre Agno e Liris, os direitos da filha seriam bem menores. Agno finalmente conseguiu colocar seu plano em prática e introduziu Fabiana como sócia de sua construtora. Depois disso, ele resolve dar prosseguimento à segunda parte de sua armação, deixar sua família sem nada, pois não suporta mais ter que sustentar os luxos de Gladys e Regis. O empresário entra em casa, respira fundo, mas com uma feição de satisfação no rosto, e logo se depara com Liris, que comenta a venda das porcentagens da empresa. Meu amor, até agora estamos sob o impacto da venda de uma parte da construtora. Sua sogra então reclama que suas cotas foram tão diminuídas que ela não receberá mais uma renda anual tão boa quanto antes. Dá licença, eu vou para o quarto, tomar banho, e fazer umas coisas que eu preciso fazer. Diz ele sério cortando qualquer tipo de pergunta ou discussão sobre o assunto. Algum tempo depois, Agno aparece com duas malas cheias na sala de casa para a surpresa da esposa que pergunta se ele vai viajar. Estou me separando. Vou para um flete. Depois que você arrumar para onde ir, volto para o apartamento, fala friamente. O que? Ah, Agno, que brincadeira é essa? Questiona Liris. Por que acha que vendi parte da construtora? Assim não tenho que dar tudo para você. Nosso casamento faliu fez muito tempo. Eu não tenho o menor desejo por você. E sei que anda dando seus pulinhos de cerca, responde Agno. Sem paciência, o empresário começa a gritar por Cássia, que vai até a sala e recebe a notícia da separação dos pais. Vou ficar num flete, mas depois volto para cá, ou vou para outro apartamento. Mas, filha, quero que fique comigo. Que more comigo. Cássia, diga, prefere morar com sua mãe ou comigo? Escolha, continua Agno deixando a menina chocada. Cássia escolhe morar com a mãe, e afirma que o pai está sempre a negligenciando. Pai, eu deito, fico acordada, esperando você chegar, às vezes você chega depois de eu dormir. Mas outras não, eu ouço seus passos, ouço seus movimentos, e fico esperando, me perguntando, será que ele vai lembrar que tem uma filha? Será que ele vem me dar um beijo? Eu imagino o que seria morar com você. Eu vou ficar o tempo todo sozinha, não é? E vou te ver quando, pai? Uma vez por semana. Questiona. Agno então pede um abraço à filha antes de ir embora. Confira agora o resumão completo desta quinta-feira. Maria da Paz afirma a Márcio que comprará a mansão para a filha. Chiclete conta a Evelina que deixará de ser matador de aluguel após tirar a vida de Kim. Agno apresenta a nova sócia da construtora e Otávio se irrita ao ver Fabiana. Agno convence Otávio sobre a suposta herança de Fabiana. Maria da Paz se nega a comprar a casa escolhida por Josiane. Agno anuncia que quer se separar de Liris e pede que Cássia decida com qual dos dois quer morar. Maria da Paz flagra Regis no quarto de Josiane. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos.